Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Quero estar saudando a todos os campais de senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês essa beleza aqui, ó. Essa lindona aqui. Como que tá linda. Essa flor maravilhosa. Olha, que esplendor. Essa íris, né? Ela pode ser chamada de íris ou tulipa. Essa planta, ela é uma plantinha que... Ela dá flor uma vez por ano. E ela entra em dormência, né? Depois da floração. Às vezes a gente pensa até que ela morreu, né? Mas tem uma batatinha ali, a minha ficou assim. Aí agora, olha só, quase não tem folha. Só tem uma folha. Aí saiu essa beleza aqui, ó. Essa flor maravilhosa e linda. Ela tá aqui plantadinha embaixo do pé de acerola. Perto da calçada. Eu tenho ela no vaso também. E tenho de outras cores. Tem uma branca também. Ainda não abriu. Mas tem uma branca. E tem essa aqui também, ó. Essa aqui é uma outra espécie. Tem outro nome. Agora eu não sei o nome dela. É tipo um lírio também. Essa aqui dá flor branca com roxo. Riscada de roxo. Ela já deu flor ano passado. Agora eu tô esperando a flor dela agora. Deve florescer também por esses dias. Mas ainda não abriu o pendãozinho de flores, né? Essa aqui eu nem vi quando eu tava com o pendão de flores. Quando eu fui ver, a flor já tava aqui. E essa coisa maravilhosa, né? Essa coisa linda, né? Eu não perdi a oportunidade. Falei, não. Vou compartilhar com o pessoal aqui, né? Do meu canal. Que gosta de plantas também como eu. Então, tá aqui essa lindona, né? Mostrando pra vocês também. As bromélias que eu plantei aqui, gente. Perto da calçada. Olha como que elas estão, né? Viçosas e bonitas. Porque aqui cai bastante folha do pé de acerola. Aí tem um pé de mando aqui também. E cai bastante folhas. E as plantas adoram esse material, né? Esse material orgânico, né? E protege a raiz, né? Além de ser um adubo para a raiz. Protege também a raiz, né? Do calor, né? Do calor excessivo. Então, dá essa proteção. Então, ela tá assim, ó. Linda. Desenvolveu muito bem. A outra também ali, ó. Como que tá? Tá desenvolvendo bem também. Então, as plantinhas gostaram daqui. Aquela falsa íris, né? Que é a que dá a flor roxinha. Que não desenvolveu muito, ó. Tá muito pequenininha. Mas aqui uns dias ela vai desenvolver. Né? Então, as plantinhas adoraram, né? Esse cantinho. As bromélias adorou, né? E a íris também adorou esse cantinho. Eu ia tirar ela daqui. Ia colocar no vaso. Mas nem vou tirar. Porque ela gostou tanto. Que olha como que tá a flor. Né? Então, vou deixar ela aqui. Que linda. Esse cacto aqui também tá muito lindo. Eu mostrei ele no vídeo outro dia. E olha como que ele tá cheio de florzinha, gente. E cheio de botãozinho pra abrir. Olha. Cheio de florzinha e botãozinho pra abrir. Ele tá lindo. Ele tá enorme. Grande. Olha. Coisa maravilhosa. Lindo, lindo, né? Coisa fofa. Mostrando aqui pra vocês também do outro lado, né? Onde eu coloquei essas pedrinhas. Quando eu fiz. Tem um vídeo aqui no canal. Tá? Na playlist. É mundo plantas. Tem diversos vídeos nessa playlist, né? Falando de diversos assuntos. Então, tem também de quando eu fiz. Esse jardim. Eu não me lembro o nome agora que eu dei pro vídeo. Mas, assim. Tem lá falando sobre... Mostrando quando eu plantei. Essas bromélias aqui. O cacto. Né? E olha como que elas desenvolveram. Né? Tô mostrando pra vocês hoje. Pra vocês verem como que elas desenvolveram. Olha essa. Que lindona que ela tá. Adorou, né? Conforme eu falei. Aqui tem bastante folhas. Olha. Folha bastante mesmo. Porque tem árvores aqui. Tem manga. Tem o pé de engar. Tem... Tem bastante árvore. Então, tem esse pé de engar. Ele joga muita folha. Faz muita sujeira. Tem hora de dar vontade até de cortar ele, né? Mas, assim. É no verão. Protege. Porque o verão aqui. Ele é muito quente, gente. Muito quente. No Rio de Janeiro. É muito quente. Então, o verão. Ele é muito quente mesmo. Aqui. Eu moro na cidade de Itaporaí. E é muito quente. Você não tem noção de como aqui é quente. Então, se cortar as árvores, o que vai acontecer? A gente vai ter, né? O calor vai aumentar, né? A sequidão vai aumentar. Aquele calor, né? As plantas ajudam a gente nessa... Quando tá muito quente, né? Ela traz essa proteção. Essa sombra, né? Pra casa. Então, é isso. Mas, tá linda, ó. Tá linda, dona. Tá lindinho. As plantas. Tem esse pneu que eu coloquei aqui também, ó. As plantinhas agora que estão começando a... A desenvolver. Mostrar pra vocês as floridas. Olha as floridas. Já tem vídeo delas aqui no canal. Mas, deixa eu mostrar pra vocês como que ela fica lindona no sol. A bromélia, ela gosta muito do sol. Essa aqui, pra ela florescer, ela tem que pegar sol. E olha como que ela fica no sol. Gente, que coisa linda. Linda, 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 linda. Que beleza de planta. Elas estão lindas, lindas, lindas. Ela tá plantada aqui perto da cerca. E adorou esse cantinho, né? Coisa fofa. Os cravinhos também estão com flores, olha. Que coisa mimosa. Agora, né? Primavera, né? Iniciando a primavera. Vai iniciar. E as plantas já estão aí, né? Arrasando, né? Nos presenteando com essa beleza toda. Com essa simplicidade. Mas trazendo essa beleza toda pra nossa vida. É bênção de Deus mesmo. Que lindas. Olha essa lindona também. Que fofa. Que linda, gente. Essa rosa. Bebê com amarelo. Coisa mais linda, né? É fofo demais. Eu fico com pena de cortar. O galho dela tá tão grande. Tá pegando aqui na parede, ó. Olha como que está. Eu fico com pena de cortar. Olha, Maria. Essa é vergonha aqui. A vinca, né? Tá linda também. Ela nasceu aqui na calçada. Adoro uma calçada, né? Nasceu aqui na calçada. E eu não quis tirar. Porque só tenho essa. E eu fiquei com medo de trocar. Colocar no vaso. E ela vim morrer. Porque outro dia eu fiz isso com uma outra muda que apareceu aqui. E aí morreu, né? Aí eu não tenho mais. Aí eu fiquei com medo de fazer essa troca. Então, gente. Eu não tirei daqui. Mas olha. Ela tem o miolinho amarelo. Que coisa fofa, né? Tá aqui. Essa coisa linda. Aí que sória também, gente. Olha. Tá abrindo flores. Olha. Tá com duas florzinhas. E tem outros cachinhos aqui pra abrir. E é linda também, né? Essa plantinha, gente. Ela é muito resistente. Essa plantinha. Ela resiste o sol. Você pode plantar ela. Assim, depois que ela já estiver totalmente pegada, né? Estiver segura mesmo. Você pode plantar ela no lugar que bate sol. Que ela vai desenvolver. E vai ficar linda. Ela aguenta sol. Né? Essasinha aqui também é muito linda, né? Que é a íris. Linda, linda. Olha que perfeição. Parece uma orquídea, né? Muito linda essa plantinha também. Gente, aqui estão minhas outras bromélias. Olha como que estão lindas. Tem mais íris aqui. Bromélias. Muitas bromélias mesmo. Gente, essas bromélias foram uma mudazinha que eu ganhei. E multiplicou assim, né? Você planta uma mudazinha. Ela já multiplica. Olha como que estão lindas. E deixa o jardim super lindo. Pra quem gosta de plantas. As bromélias, né? Decora super bem. Deixa muito bonito. E olha como que elas estão lindas. Tá precisando de fazer uma manutençãozinha. Fazer uma limpezinha aqui. Mas a gente tá sem a máquina agora. No momento de cortar, de limpar. Mas aí o que tal tá meio... O jardim tá meio assim... Parecendo abandonadinho, né? Mas as plantas não deixam de ter a sua beleza. São lindas. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo as plantas. Sou apaixonada pelas plantas. Então, é isso, gente. Plantas lindíssimas. Mostrar pra vocês os hibisco. O hibisco vermelho. Olha como que eles estão todos floridos. Olha isso. Chuva de flores. Coisa mais linda, gente. Todo florido. Olha essas flores. Mostrar de pertinho. Que linda. É muita simplicidade. Muita beleza ao mesmo tempo. Coisa fofa. Tá essa maravilha. Olha que perfeição, gente. Maravilhosa. Esse hibisco aqui também é muito lindo. Ele dá assim, fechadinho. Já mostrei aqui no outro vídeo também. E tá assim, a coisa mais linda. Coisa fofa, né? Gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Pra não ficar muito longo. Pra vocês não ficarem. Nem a sair na metade do vídeo. Porque não aguentou assistir o vídeo todo. E é tempo também, né? Então, o vídeo... Pra não ficar muito longo. Mas eu quero estar compartilhando com vocês, né? As flores aqui do meu quintal, do meu jardim. Que vocês possam gostar, tá bom, pessoal? Se você gostar, deixa o seu like. Não esquece de deixar o seu like. Que ajuda no crescimento do canal. Compartilha com quem gosta de plantas. E se inscreve no canal. Se inscreve você que é novo. Tá passando por aqui. Não deixa de se inscrever, tá bom? Então, beijão pra vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Beijão. Gente, essa flor também é muito linda. Olha que florzinha linda. Muito bela, né? Esqueci o nome dessa plantinha agora. Mas ela é muito bela. Tá cheia de florzinha aqui, ó. Tem mais outras ali. Só que eu não sei o que que acontece. Ela não gostou muito desse cantinho. As flores estão bem amareladas. Então, tô pensando de fazer novas mudas e tirar daqui. Mas a primavera chegou com força, né? Mesmo ela estando assim um pouco debilitada. Olha a flor. Que linda essa flor. Esse rosa, assim. É quase um vermelho. Muito lindo. E essa zinha aqui também tá com flores. Olha. É uma rosa, né? Que linda. Hoje ela tá com poucas flores. Tá só com duas florzinhas, ó. As florzinhas caíram todas. Ela tava muito carregada de flores. Mas como eu troquei de lugar, acho que ela não gostou muito. Mas olha. Que linda essa flor. Perfeição, né? As bromélias também que eu coloquei no vaso, gente. Olha como que elas estão. Tão viçosas, bonitas. Essa aqui já desenvolveu, ó. Estão assim. Tão lindas. Tão lindas. Obrigado.